Na prawa ninguém tá tirando onda, que é o fonte do funk que tá na pista Hoje tô tranquilão no máximo, tô fazendo um regaço De meiota na favela, acende a vela Sou feliz e pão no cu dos bico, colo com quem colou comigo Não vem me chamando de amigo, vacilão É o mundo da volta, volta e meia pode ir pra que dá Nas antigas passei mó veneno, isso não vou negar Hoje pago tudo que consumo, o cordão tão absurdo São cem gramas de ouro maciço Humildade prevalece, mano salve, só milha e mf, tá ligado? Só quem é não esquece dos aliados E pra que vim falar da vida alheia? Isso é uma puta coisa feia É aí em cima do erro dos outros, tá errado E pra que vim falar da vida alheia? Isso é uma puta coisa feia É aí em cima do erro dos outros, tá errado Avisa lá na guarita que hoje o pai vai ser lá em casa Já chame as gata pra encostar Com o perrion traz balinha, vou deixar elas louquinhas em casa Hoje nós em brasa, vai brasa Avisa lá na guarita que hoje o pai vai ser lá em casa Já chame as gata pra encostar Com o perrion traz balinha, vou deixar elas louquinhas em casa Hoje nós em brasa, vai brasa Vai brasa GPS Vai segurando Hoje tô tranquilão no máximo Tô fazendo um regaço De meiota na favela Tô feliz e pão no cu dos bicos Colo com quem colou comigo, não vem me chamando de amigo Vacilão É o mundo da volta, volta e meia, pode pá que dá Casa antiga, passei mó veneno, isso não vou negar Hoje pago tudo que consumo O cordão tão absurdo São cem gramas de ouro maciço Humildade prevalece Quando o salve, só milha e mf, tá ligado? Só quem não esquece dos aliados E pra que vim falar da vida alheia? Isso é uma puta coisa feia É lá em cima do erro dos outros Tá errado E pra que vim falar da vida alheia? Isso é uma puta coisa feia É lá em cima do erro dos outros Tá errado Avisa lá na guarita Que hoje o pai vai ser lá em casa Já chame as gata Pra encostar Com o perrião traz balinha Vou deixar elas louquinhas em casa Hoje nós em brasa Vai brasa Avisa lá na guarita Que hoje o pai vai ser lá em casa Já chame as gata Pra encostar Com o perrião traz balinha Vou deixar elas louquinhas em casa Hoje nós em brasa Vai brasa Vai brasa JPET Vai segurando Vai segurando Incrível, né? Beto é produzir outro Outra 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 Outra